O rapaz que matou ele já está preso? Não. Isso é o que está indignando mais vocês? Não está preso. Ele está solto por aí. E a polícia? A polícia informa que está agindo, né? Mas vocês veem eles agindo? Eu não vejo, que eu não estou saindo de casa. Eu não sei informar sobre isso, se estão agindo realmente. Mas a senhora quer ver esse rapaz preso? Eu quero ver, eu quero justiça. Eu quero justiça porque não é só eu que estou chorando pelo meu filho agora.